E aí pessoal, aqui é o Nights, e nesse vídeo do canal Nights Games a gente vai estar conferindo o vídeo teaser da nova temporada do Sky que foi publicada ontem à noite, era quase meia-noite aqui no Brasil. Então nesse vídeo aqui a gente vai estar assistindo primeiro o vídeo teaser, depois a gente vai ler o blog com as primeiras informações sobre a temporada, e aí depois então a gente vai reassistir o teaser pausando para a gente conversando sobre alguma cena, gente. Então se você gosta aqui do meu trabalho, você é novo no canal, a gente se inscreva, ative o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo que eu trago aqui no canal, nenhuma live que eu faço, e se você ainda não me segue nas redes sociais, me siga lá no Twitter, no Facebook e no Instagram, que lá a gente consegue ter uma interação maior no dia a dia, galera. Bom, então aqui a gente consegue estar visualizando o Twitter do Sky, onde eles tuitaram o seguinte, galera. É necessário uma aldeia para realizar e alcançar um sonho. Siga a história de uma pequena patinadora, de uma jovem patinadora, que está trabalhando para alcançar o seu sonho de performar para o reino no Coliseu do Vale do Triunfo. Então essa é a primeira informação a respeito da história que a gente tem aqui da temporada, e aqui tem o link do blog e o vídeo teaser, gente. Então vamos assistir primeiro o vídeo teaser. Tchau. Tchau. Pois é, galera. Aqui está a triste notícia que essa temporada vai chegar somente em janeiro de 2021. Vocês devem lembrar que no vídeo que eu fiz nessa segunda-feira, que foi uma edição da live que a gente fez na quinta-feira da semana passada, eu tinha estipulado que a nova temporada ia chegar no dia 28 de dezembro ainda esse ano, né? Porque geralmente a gente tem um período de duas semanas entre temporadas. A temporada atual acaba no dia 14, então duas semanas da dia 21 depois dia 28. Só que eu acho que a gente vai ter uma semaninha a mais, porque inclusive a gente ainda nem começou a testar a nova temporada no Sky Beta. Então esse era o trailer, a gente consegue ver o coliseu do Vale do Triunfo lá em cima, a gente passa pelas nuvens e chega nessa aldeia. É nessa aldeia então que vai se desenvolver toda a história da nova temporada. Então agora, galera, vamos conferir as notas de informações do blog a respeito dessa nova temporada que o Sky fez lá no site oficial do Sky. E aqui tem o seguinte, né galera? Então, teaser, temporada dos sonhos. Então esse é o nome oficial da temporada e a gente consegue ver aqui então a aldeia, né? E tem todas essas casinhas com as luzes nas janelas acesas, tem um ringue de patinação de gelo. E a gente consegue ver aqui o final, né? Da junção das duas corridas do Vale do Triunfo. Seja de voar ou seja de deslizar, as duas corridas terminam aqui no mesmo local, com a chegada no coliseu que a gente consegue tá vendo aqui debaixo dessa aldeia. E o que que fala nesse blog então, pessoal? A temporada da profecia foi uma das temporadas mais ambiciosas que nós já realizamos, misturando uma história original, com desafios de jogabilidade, assim como ancestrais, míticos e cosméticos. O time de desenvolvimento procurou quebrar o molde do que significa uma temporada, seja emocionalmente, narrativamente e visualmente. Chegando no início de janeiro de 2021, nós iremos continuar a evoluir o nosso conteúdo com a nossa próxima aventura. Nós estamos animados para compartilhar o vídeo com o primeiro olhar desse desenvolvimento inicial da temporada, assim como as notas desse desenvolvimento inicial para a nova temporada que chega no Sky. Então aqui tem aquela imagem que eles publicaram na semana passada. A gente fez aquela live de quase três horas debatendo sobre essa imagem, sobre os cosméticos dos espíritos. E também eu transformei aquela live em um vídeo que eu publiquei na segunda-feira, então se você ainda não viu, clique no cardzinho aqui no canto superior direito. Mas a gente consegue ver, né, através do teaser, que o ângulo tá bem modificado, né? Porque o coliseu tá meio que visto de cima aqui, e no teaser a gente viu que a aldeia fica bem abaixo do coliseu. Temporada dos sonhos. Sobre montanhas encapadas de neve no Vale do Triunfo, o time buscou explorar uma história inspiradora com um grande coração para nossa nova temporada. Situada em uma aldeia humilde, o jogador irá seguir a história de uma jovem patinadora que aspira para performar no grande coliseu. Os fãs ficarão encantados ao explorar a nova área desse reino também. A aldeia foi desenhada para encorajar uma jogabilidade social, que é o objetivo principal do Sky. Competições amigáveis e também oferecer vistas de tirar o fôlego. O que que essa temporada é para proporcioná-la? Para proporcionar uma história muito emocionante, de um grande coração da história dessa menininha que sonha em performar no Vale do Triunfo, lá no Coliseu. E além disso, essa área nova que será implementada visa então encorajar a interação social, competições amigáveis e oferecer vistas de tirar o fôlego. Então a gente já assistiu o teaser, então vamos continuar a ler aqui as notas do blog e fala o seguinte. É necessário uma aldeia para alcançar um novo sonho. O Sky foi desenvolvido em um mundo fictício nas nuvens com o objetivo de iluminar as maravilhas, a comunidade e a humanidade. Mesmo através de devastação, o jogador tem uma experiência positiva e comovente das mesmórias dos espíritos ancestrais, apesar de a gente ver a a queda do reino de Sky ao longo do destino do jogo. Em 2020 foi um ano muito difícil para todo mundo. Nós procuramos ajudar nossas vizinhanças locais, comunidades internacionais em tempos de necessidade. Estar na nossa natureza humana nos unir através de altruísmo e passar por esses obstáculos juntos que estão ao nosso caminho. Isso é o que faz o espírito humano muito único. Então, para alguns, 2020 foi sobre ser agradecido por coisas que aconteceram nas nossas vidas, pelas pessoas carinhosas que estão com a gente. E para outros, foi um tempo de transformação e realização de objetivo de vida. A temporada dos sonhos explora esse tema com um olhar mais pessoal dos sonhos para o próximo ano. Então eles agradecem por a gente ter jogado a temporada e informe para a gente que a temporada do sonho estará disponível para pré-venda, ou seja, o passe de aventura, no meio-dia do dia 15 de dezembro, no horário do Pacífico. Ou seja, será às 5 horas da tarde do dia 15 de dezembro aqui no Brasil. Ou seja, eu gostei bastante desse objetivo de uma temporada trazer uma história que toca o nosso coração, que mexa com a gente. Então, o que eu entendi das notas de informação a respeito da temporada, não acho que vai ser uma temporada muito grandiosa, como a temporada da profecia. Eu não acho que vai ser algo assim muito grandioso em relação à área nova também. Vai ser algo mais simples, mais comovente, com uma história mais bonita, para mexer com a gente. Já que a gente teve um ano muito difícil em 2020, a gente sonha e almeja que 2021 seja um ano muito melhor. Então acho que esse é o objetivo da temporada. Achei bem legal eles estarem trazendo essa mensagem para a gente. Então vamos assistir agora o teaser de novo, pausando em algumas cenas para a gente analisando. Isso aqui é um teaser, é só um vídeo bem curtinho, porque a gente não vê cosméticos, a gente não vê os espíritos, a gente não vê a área nova evoluindo de alguma forma. Não está mostrando várias nuances da temporada. É só um teaser inicial mesmo. Então bora lá, gente. Aqui no início a gente consegue ver o coliseu lá no alto, nas nuvens. Tem bastante nuvem embaixo. Então a câmera desce e aí a gente chega na aldeia, que é a área nova. Então essa aldeia está bem abaixo. Aqui eu já vou pausar para a gente ver o seguinte, galera. Aqui no lado esquerdo, a gente consegue ver um dos espíritos que a gente vai ter que resgatar. E o que eu achei estranho, engraçado, que acho que a TG se esqueceu de tirar esse espírito para fazer o teaser, porque os outros não estão visíveis. E algo que vi que muitos de vocês querem nessa temporada é que a gente consiga estar entrando nas casinhas, né? Como nas notas de informação da temporada eles falaram que essa área aqui é para almejar a interação social, então tomara que realmente a gente consiga estar entrando nessas casinhas, sentando em mesas, cadeiras e tendo mais essa parte social mesmo do Sky. Então aqui no meio tem mais um ringue de patinação. A gente tem aquele ringue de patinação lá no início do Vale do Triunfo, antes de ir para a cidadela, antes de ir para a corrida de deslizar. E aqui a gente consegue ver dois espíritos, uma pequenininha e uma maior, uma mais crescida, gente. Então, aqui já tem algumas teorias que o pessoal lá no Discord, membros apoiadores aqui do canal, já teorizou ontem até uma da manhã, que eu vou conversar com vocês daqui a pouquinho. Ela está ali patinando, meio tristinha, do jeitinho dela. E tem esse espírito aqui que está olhando ela. E se vocês repararem, a máscara que ela está usando é o prêmio supremo da temporada do Ritmo e o penteado que ela está usando é o penteado da temporada do pertencer. E a roupinha dela como se fosse um kimono, um macacãozinho, um jumpsuit, eu não sei o termo correto em português. Mas muitas pessoas já querem essa roupinha aqui de prêmio supremo e muitas pessoas querem um item que está lá na outra espírita. O que surgiu de teorias ontem entre os membros e apoiadores é que esses dois espíritos é o mesmo. Então, é ela enxergando, é imaginando ela quando era criança, e quando ela era criança sonhando em performar lá no Vale do Triunfo. Então já tem essa possível teoria de que é o mesmo espírito. Porque esse espírito aqui que está usando essa máscara, que é o prêmio supremo da temporada do Ritmo, não está na imagem que a gente viu no vídeo de segunda-feira na live de semana passada. Olha só, galera, o espírito ali do teaser não está nessa imagem aqui. E a gente consegue ver, gente, aqui, que ela tem uma sapatilha, não é bem um patins que tem aquela lâmina embaixo para deslizar no gelo, né? Então muitas pessoas estão achando que esse sapatinho vai ser um dos prêmios supremos, que o vestido pode ser outro prêmio supremo, ou que o macacãozinho, que a roupa do espírito dela adulta, que está vendo ela quando era criança, também seja um dos prêmios supremos. Então tem muitas possibilidades aí que a gente ainda não tem resposta, né? Mas outro possível prêmio supremo pode ser uma expressão que ela vai fazer daqui a pouquinho, gente. Que é essa pose, assim, com o calcanhar no joelho da outra perna, com os braços, assim, meio esticados. Então tem gente falando que essa expressão possa ser um prêmio supremo também. Então vamos ter que aguardar aí o teste da temporada do beta para a gente ter mais informações. Aí ela olha para essa estátua aqui no centro do ringue, as palmas do coliseu, e ela olhando para o coliseu sonhando em se apresentar lá futuramente. Então, gente, o que eu acho que vai acontecer com essa área toda aqui, né? Cada espírito que a gente resgatar, eu acho que vai contar para a gente a história do sonho dessa menina de se apresentar no coliseu. E eu acho que provavelmente também vai ter alguma missão semanal, ou missão que é a causa duas semanas, que essa vila aqui vai ficar mais cheia de vida. Que ela está bem apagadinha, bem triste, bem vazia. E além disso, tem algo que a gente não consegue ver no teaser ainda, que eles falaram que essa área nova, além de incentivar a interação social, é para ter competições amigáveis. Então será que vai ter alguma competição de patinação? Vamos ter que esperar aí para ver o que essa temporada vai trazer para a gente. E mais uma vez, então, ponto negativo, é que essa temporada vai chegar somente em janeiro de 2021. Bom, gente, então é isso. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse teaser, o que vocês esperam da temporada, o que vocês esperam da história que os quatro espíritos vão contar para a gente, o que vocês esperam dessa aldeia nova, como que ela vai ficar ao longo dos desafios, se a gente tiver desafios para cumprir, como vocês acham que a temporada vai contar essa história para a gente, e como vocês acham que vai ser esses desafios amigáveis, se realmente vai ter desafios amigáveis, ou se foi só uma frase jogada ali para informar, né? Porque a gente tem a competição, né? A corrida de deslizar, a corrida de voar, que são competições amigáveis, porque todo mundo que termina, seja em primeiro ou último lugar, todo mundo ganha uma vela de recompensa. E fica o questionamento, será que a gente vai acessar essa aldeia passando por uma das corridas? Que era o que eu não queria que acontecesse, gente? Deixa aí nos comentários, então. Um beijo para todos vocês, um forte abraço, e a gente se vê no próximo vídeo live, e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho